A batalha está a começar. Eu sempre estou no meu time. A gente está azarado hein velho. Cinco, dois, um. Eu vou te mostrar o significado de haste. E assim começa. Minha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não posso falar isso. Fulmeme! 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 Gostei! Apagar em 15 segundos! 5, 4, 3, 2, 1... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.